Bem, pessoal, agora nós vamos para a última parte da nossa aula. Nós vamos trabalhar com três situações práticas que envolvem as operações que nós acabamos de estudar. Nós vamos falar de um cálculo de soma de forças que são grandezas vetoriais, forças são grandezas vetoriais, um cálculo de trabalho, que é um produto escalar, e um cálculo de torque, que é um produto vetorial. Bom, então vamos para a primeira situação prática. Aqui a gente tem o seguinte problema. Uma máquina precisa ser movida em uma fábrica. Para movê-la, uma força F1 de módulo 100 N, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, puxa a máquina para cima e para a direita com uma força, puxa para cima e para a direita. Então, essa é a força F1 que foi descrita. Aqui não está marcado na figura, mas nós temos um ângulo de 30 graus. Uma força de módulo 50 N empurra a máquina horizontalmente para a direita, que seria esta segunda força aqui, bem do meu lado. Nessa situação, uma força de atrito de 60 N atrapalha o movimento. Qual será a força resultante? Bem, então aqui a gente tem três forças agindo sobre o mesmo corpo. Forças são grandezas vetoriais, então para eu calcular a força resultante, eu tenho que somar vetorialmente essas três forças. Bem, aqui a melhor forma de fazer essa soma é fazer a soma por componentes. E só de olhar esse diagrama que foi dado, a gente já percebe que essa soma não é muito difícil, porque tanto a força 2 quanto a força de atrito que foram dados, eles estão na mesma direção, que é a direção horizontal. A única força que não está completamente na horizontal é a força F1. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai fazer é decompor a força F1. Aqui eu fiz uma representação gráfica geométrica do vetor força 1 e coloquei as duas componentes. Uma componente X ao longo da horizontal e uma componente Y ao longo da vertical. Bom, para eu calcular o valor dessas duas componentes, lembrando que foi dado apenas o valor do módulo, para eu calcular o valor dessas duas componentes, eu vou montar um triângulo retângulo. Para montar esse triângulo, eu vou tirar a componente Y aqui da esquerda e jogar para a direita, formando o triângulo retângulo e usando o ângulo de referência que foi dado. Lá atrás foi dito que esse vetor força 1 forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, ele vai formar 30 graus com a componente X. Bom, para eu calcular os valores das componentes, eu vou utilizar as relações trigonométricas. No caso da componente X, eu vou usar o cosseno de 30 graus. Nesse caso, eu vou dividir o cateto adjacente, que é a própria componente X, e dividir pela hipotenusa, que é a força, ou melhor, o módulo da força que foi dado no enunciado. Lembrando que para fazer esse cálculo aqui do cosseno de 30, a gente vai usar os módulos das componentes, já que as relações trigonométricas são baseadas em lados de triângulo e lados, ou melhor, em comprimentos de lados de triângulo. E esses comprimentos são grandezas escalares. É por isso que a gente está pegando só a parte escalar, seja do vetor, seja das componentes. Bem, para calcular, então, a componente F1, eu vou pegar o F1 e passar multiplicando o cosseno de 30 graus. F1 cosseno de 30 graus. Eu sei o valor do módulo de F1, que foi dado no enunciado, então, eu sei que a componente X tem módulo, tem valor, 86,6 N. Da mesma forma que eu calculei o módulo da componente X, eu vou calcular o módulo da componente Y. A componente Y está no cateto oposto ao ângulo de referência que foi dado, então, a gente usa o seno de 30 graus. Seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é o módulo de F1, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de F1. Para calcular, o módulo de F1 passa multiplicando o seno de 30, então, a gente tem que o módulo de F1Y é o módulo de F1 seno de 30. Já que o módulo de F1 é 100 vezes o seno de 30, seno de 30 é meio, a gente vai ter que o módulo de F1 vai ser de 50 N. Então, agora eu posso dizer quem é o meu vetor F. Aqui eu peço perdão porque apareceu na figura o módulo de F1. Aqui já é o vetor F1. Então, aqui o vetor F1. Ele tem componente X com o módulo 86,6, tem a direção do eixo Y, por isso está acompanhado do vetor unitário Y e tem sentido, está apontando para a direita, portanto, positivo de X. Já a componente Y tem módulo valor 50, já que está na direção do eixo Y, é acompanhado pelo vetor unitário J, está apontando para cima, portanto, tem sentido positivo também. Então, aqui eu tenho o vetor F1. Agora que eu tenho o vetor F1, eu consigo somar com os vetores F2 e F3. Eles são mais fáceis de serem determinados. Aqui, perdão, continua com o módulo, não é o módulo, é o vetor F1 completo, em função das suas componentes. O vetor F2, ele está só na direção horizontal. Então, o módulo que foi dado de 50 está completamente na horizontal. Então, o vetor F2 vai ser 50i newton. Já a força de atrito, o vetor força de atrito, agora faltou a flechinha na força de atrito, o vetor força de atrito, ele vai ser de menos 60i newton. A força de atrito também está apenas na horizontal, mas aponta para a esquerda, que é o sentido negativo do eixo X. Então, essa força de atrito está no sentido negativo. Bom, então eu posso somar as três forças que agem no objeto para obter a força resultante. Para somar as três forças, eu vou somar todo mundo que está na direção de X e, portanto, está acompanhado do vetor unitário I e todo mundo que está na direção de Y e, portanto, acompanhado do vetor unitário J. Então, a força resultante vai ser a soma das componentes em X das três forças mais a soma das componentes em Y das três forças. Lembrando que cada componente, cada direção é acompanhada de um vetor unitário para indicar qual eixo está sendo representado. Então, aqui a gente vai somar 86,6 mais 50 menos 60. Na parte em Y, como apenas a força 1 tem componente em Y, vai ser apenas o 50, eu vou somar com zero. Portanto, o vetor força resultante, ele vai ser um vetor com duas componentes, 76,6I mais 50J. Uma componente na direção de X e uma componente na direção de Y. Então, isso daqui até já poderia ser considerado a resposta. Lá foi pedido a força resultante. Não está especificado se é o vetor força resultante com componentes ou com módulo, direção e sentido. Mas, já que nós aprendemos ao longo desse curso como calcular o módulo e a direção e o sentido a partir das componentes, então vamos fazer esse cálculo aqui também para exercitar. Eu tenho essas duas componentes de força. A componente X e a componente Y. A partir dessas duas componentes, eu vou determinar quem é o vetor força resultante. Eu tenho a componente X para a direita, componente Y para cima. Então, o meu vetor força resultante vai estar aqui no primeiro quadrante. E ele vai estar formando um ângulo θ com A horizontal. Se eu quiser, até poderia dar como referência um ângulo aqui com A vertical. Mas o padrão é sempre dar com A horizontal. Então, para calcular primeiro o módulo desse vetor. Considerando o que eu quero aqui é calcular o módulo da força resultante, eu sei o valor desse cateto que é resultante em X e tenho o valor desse cateto que é resultante em I. Então, repara que isso daqui tem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento que isso daqui. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular este módulo. Substituindo ali os dados, tirando a raiz, a gente vai ter que a força resultante vai ser de 91,47 N. Então, aqui a gente calculou o módulo da força resultante. Mas qual que é a direção dessa força resultante? Qual que é o valor desse ângulo θ que está aqui? Como que essa força está posicionada com relação ao corpo ou com relação a alguma referência que pode ser os eixos XY? Para calcular essa direção, a gente vai usar novamente este triângulo aqui. Repara que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Este lado do triângulo é equivalente ao módulo de FY. esse lado do triângulo é a componente X. Então, eu posso calcular esse ângulo θ a partir da tangente desse ângulo. A tangente do ângulo, ela vai ser dada pelo cateto oposto, que seria o módulo da resultante em Y, dividido pelo cateto adjacente, que é o módulo da resultante em X. Então, a tangente de θ é 50 dividido por 76,6. Para descobrir o ângulo θ, a gente vai usar o arco cosseno da tangente, ou tangente a menos 1, de 50 dividido por 76,6. E a gente vai obter que o ângulo, que a força resultante forma com o eixo X, é de aproximadamente 33,13 graus. Então, eu calculei módulo, direção, fica faltando o sentido. Bem, o sentido, ele já aparece automaticamente quando nós calculamos as componentes. A gente descobriu lá atrás que a componente em X é positiva, está apontando para a direita, e que a componente em Y é positiva também, está apontando para cima. Portanto, o sentido positivo de X, ou para a direita, e positivo de Y, ou positivo para cima. Agora, a gente vai passar para uma segunda situação prática, que é um produto escalar. Bem, nesse caso, a gente vai ter esse problema. Considerando a situação prática anterior, determine o trabalho realizado pela força resultante quando a máquina sofrer um deslocamento de 18 metros. Então, aqui eu tenho a mesma situação anterior, e eu quero calcular o trabalho realizado pela força resultante. Bem, o trabalho, ele vem de um produto escalar. O trabalho, ele é o produto escalar da força pelo deslocamento. Lá no exercício anterior, a gente calculou que a força resultante tem essas duas componentes, que a força resultante pode ser escrita como 76,6i mais 50j newton. O deslocamento, foi dito no enunciado dessa segunda situação prática, vale 18 metros. Nesse caso, o deslocamento vai ser apenas na horizontal. Portanto, vai ser de 18i. Como eu disse, trabalho é um produto escalar de força por deslocamento, e aí a gente pode fazer o cálculo desse trabalho usando aquelas duas equações que foram comentadas, com as componentes e com os módulos. Bom, começando pelas componentes, componentes, então eu tenho que multiplicar componente X de força com X de deslocamento, Y de força com Y de deslocamento, Z de força com Z de deslocamento. Reparem aqui, dando os dois vetores, que ambos os vetores têm componente em X, apenas a força tem componente em Y. Então, ao substituir os dados, eu vou fazer componente X da força, 76,6, vezes componente X do deslocamento, que é 18. Componente Y da força, que é o 50, vezes a componente Y do deslocamento, que é zero. E componente Z de força e deslocamento, que é zero vezes zero. Então, aqui, a única componente de força que gera um deslocamento é a componente X. Portanto, o trabalho, ele vai ser de 1.378,8 joule. Aqui tem um conceito que eu deveria ter falado quando a gente resolveu a situação prática anterior, que é o seguinte. Apesar dessa força resultante ter componente em Y, essa componente em Y ela não contribui para o movimento do corpo. Essa componente em Y ela ajuda a diminuir o valor da força normal e, portanto, diminui o valor da força de atrito. Se a gente fosse considerar uma situação sem atrito, a componente em Y não interfere em nada. Na verdade, você só está desperdiçando força e energia para mover a máquina. Nessa situação aqui, é bem claro que a componente Y ela não interfere na energia que vai ser fornecida para a máquina se mover. Bem, mas como eu disse, além de fazer o produto escalar utilizando as componentes, a gente pode fazer utilizando os módulos. O módulo da força resultante, a gente já calculou. calculou 91,47 N e calculou também o ângulo que essa força faz com o eixo X. Isso daqui é bastante importante para a gente poder fazer esse produto escalar. Por quê? A força resultante faz esse ângulo de 33,13 com a horizontal. E o deslocamento ocorre também só na horizontal. Então, esse ângulo da força com a horizontal já é o ângulo teta que a força faz com o deslocamento. Então, substituindo só os dados de módulo de força, módulo de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, a gente vai ter o mesmo valor de trabalho. 1.378,8 J. Então, aqui, uma forma de mostrar, uma forma prática de mostrar que eu posso executar o trabalho, ou melhor, o produto escalar, com qualquer uma das duas formas que eu vou obter o mesmo resultado. E aí, a gente vai passar para a última situação prática, que é o torque sobre um parafuso. Então, aqui, a gente vai fazer um cálculo de torque. Essa situação prática, ela está dizendo o seguinte. Uma chave de boca deve ser utilizada para apertar o parafuso de uma máquina. Determine o torque que será aplicado sobre o parafuso se a força de módulo 50 N aplicada na extremidade de um cabo de 20 centímetros por letra A, vertical e para baixo. Ou seja, nessa situação, a força vai estar aqui vertical e para baixo ou perpendicular ao cabo, fazendo 90 graus com o cabo. Bom, aqui, para começar, está pedindo para ser calculado o torque. Torque é um produto vetorial. Torque, a gente vai discutir melhor ao longo desse curso. O torque é uma força que faz um corpo girar. É o resultado de uma força que faz um corpo girar. E ele é um produto vetorial. Então, o vetor torque é o produto vetorial de um raio de giro. Esse R é o vetor posição do ponto de giro até o ponto de aplicação da força. A gente geralmente chama de raio de giro. É o produto vetorial do raio de giro com a força aplicada. Bem, a gente viu que tem duas formas de calcular o torque. Uma que vai calcular primeiro o módulo do torque. E aí, depois, a gente determina a direção e sentido. E a outra, utilizando as componentes. Bem, nesse problema, a gente já tem o módulo do vetor posição que é o comprimento do cabo. A chave vai girar em torno do parafuso. O parafuso fica bem perto do contato do cabo. Então, o nosso raio de giro vai ser 20 centímetros, que é o equivalente a 0,2 metros. A força aplicada, o módulo da força já foi dado no enunciado também. Vai ser de 50 newtons. O que a gente tem que estudar aqui é como que o ângulo vai interferir no resultado do torque final aplicado. Bem, então, vamos considerar o seguinte. Fazendo aqui um diagrama apenas com o vetor posição, considerando que isso daqui é o contato com a porca, e isso daqui é o tamanho do porca ou parafuso, e isso daqui é o tamanho do cabo. Então, esse daqui vai ser o meu vetor posição. Esse daqui é o vetor posição. Bem, para eu calcular o torque usando... Ou melhor, para eu calcular o módulo do torque usando esta equação, eu preciso do módulo do raio, que a gente já tem, o módulo do vetor posição, o módulo da força e o seno do ângulo entre os dois vetores. Eu preciso do seno do ângulo entre os dois vetores. Então, vamos determinar esse seno de ângulo. Bom, a primeira situação, ela diz que a força vai estar na vertical e para baixo. Então, vamos considerar aqui a força vertical e para baixo. Repara que quando eu formo aqui a força na vertical e para baixo, eu consigo montar um triângulozinho se eu prolongar essa linha aqui horizontal. A força está só na vertical, a chave, ela está inclinada em relação à horizontal. Isso daqui foi dado lá na figura inicial. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Os ângulos internos do triângulo tem que formar 180. Um deles já é 90 graus, já que o triângulo é retângulo. A soma dos outros dois tem que ser 90 também. Então, se um dos ângulos é 25 graus, o outro vai ser 65 graus, ok? Então, a partir desses 65 graus, a gente determina o ângulo entre os dois vetores. Aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. O ângulo entre os vetores, eu já comentei isso na aula, é medido com os dois vetores na mesma origem. O que significa? Significa que ou eu tenho que mover esse vetor R para esse ponto de encontro dos dois vetores, ou eu movo esse vetor F aqui para baixo. Os dois têm que estar na mesma origem. Uma forma simples e prática de fazer isso é prolongar o vetor R. Se eu prolongar o vetor R ou até copiar ele para cá, eu consigo medir o ângulo entre os dois vetores. É como se os dois vetores estivessem na mesma origem. Então, eu vou ter o seguinte. Se o vetor R forma uma linha reta com o seu prolongamento, o ângulo entre dois pontos tem que ser de 180 graus. Se eu já tenho 65 na parte de dentro aqui desse triângulo, na parte de fora, o ângulo vai ser de 115 graus. Então, o ângulo que eu tenho que utilizar, o ângulo correto, é o de 115 graus. Aí, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Bom, apesar de o ângulo correto ser o de 115, se eu tivesse usado o de 65, o resultado seria o mesmo. Isso acontece porque 65 e 115, eles formam 180 graus. Sempre que dois ângulos somados formam 180 graus, o seno desses dois ângulos será o mesmo. Então, nessa situação aqui, eu até poderia usar o ângulo de 65 graus. Inclusive, em muitas situações de engenharia, por uma questão de geometria, é mais fácil, é mais simples utilizar esse ângulo aqui de 65 graus. Mas, só estou chamando a atenção para que vocês saibam que o ângulo correto a ser utilizado é o de 115. Apesar de que, se o ângulo de 65 for utilizado, vai gerar o mesmo resultado. Então, vamos fazer esse cálculo. Para a letra A, só substituir os dados. Raio de giro, ou vetor posição, são 0,2 metros, força 50 newtons, seno de 115 graus. O resultado vai ser de 9,06 newton metro. Repara que ali é só o módulo. Fica faltando direção e sentido. Bem, a gente já comentou anteriormente que os dois vetores estão apenas no plano XY. O que quer dizer que o vetor resultante, o vetor da multiplicação, vai ter que estar na direção de Z. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer... Eu estou colocando para vocês um esboço daquela figurinha ali. Repara que essa figurinha que vocês estão vendo aqui, essa figurinha aqui, ela é a mesma que essa daqui. Aqui, eu tenho o vetor R. O vetor R. E aqui, eu tenho o vetor força. E entre eles, um ângulo de 115 graus. Então, o vetor torque, ele vai estar perpendicular a esse plano. Ele pode estar saindo do plano no sentido positivo de Z ou entrando no plano no sentido negativo de Z. Mas, vai estar na direção de Z e, portanto, eu tenho que dar a resposta em função do K chapéu. Bem, então, vou fazer aqui, utilizar a regra da mão direita. O polegar vai ser o torque. Indicador, o vetor posição R. Dedo médio. O vetor força. Então, eu vou colocar aqui o indicador sobre o vetor R. o polegar sobre o vetor F e o polegar aponta para dentro do plano. Então, aquele vetor torque está no sentido negativo de Z. Então, voltando aqui, eu vou dar a resposta como o torque, o vetor torque é igual a menos 9,06 K newton metro. Onde newton metro é a unidade de medida. Bem, eu vou resolver a segunda parte e aqui é bem mais simples. Por quê? No enunciado diz que o vetor força forma 90 graus com o cabo. Ele fala que o vetor força é perpendicular ao cabo. Então, a gente nem precisa calcular o ângulo. A gente já sabe que força e vetor posição formam ângulo de 90 graus. E isso vai me dar um módulo de torque de 10 newton metro. 10 newton metro. E o vetor torque, aí direção e sentido, serão os mesmos. Direção do eixo Z, portanto, K chapéu, sentido negativo. Esse cálculo, ele também pode ser feito a partir da outra equação que leva em conta as componentes dos vetores. Nesse caso, a gente tem que determinar as componentes para calcular o vetor torque com a matriz, com o determinante de uma matriz, onde eu tenho os vetores unitários, as componentes de posição e as componentes de força. Bem, o vetor posição é este aqui. nós temos que determinar as componentes X e Y com base naquele ângulo de 25 graus. Bom, isso daqui a gente já fez algumas vezes. A componente Y eu vou passar para o outro lado para formar um triângulo retângulo, já que o ângulo de referência é esse, que foi dado de 25 graus. Então, fechei. E agora, os valores de componente eu vou calcular utilizando cosseno e seno. Então, aqui eu já coloquei todos os cálculos, vocês podem fazer vocês mesmos aí em casa, mas o vetor posição, ele vai ter uma componente em X de valor 0,18i mais 0,18i e a componente em Y vai ter um valor de 0,084j. então esse aqui é o vetor posição, tá? Vocês podem aqui calcular componente em X com o cosseno de 25 e a componente em Y com o seno de 25. Bom, dado o vetor posição, para a primeira situação que foi dada, a força ela está na vertical e para baixo. Então, a gente sabe que o vetor força, ele vai ter um valor só, que é o 50N, está na direção de Y, portanto, acompanhado do vetor unitário J e se está para baixo está no sentido negativo de Y. Então, eu já tenho o vetor posição, o vetor força, eu coloco as informações aqui no determinante da matriz. Então, aqui, repetindo, I, J e K na primeira linha, as componentes do vetor R na segunda linha e as componentes do vetor força na terceira linha. Lembrando que o produto vetorial aqui é R vetorial com F, portanto, R na segunda linha, F na terceira linha. Aqui, fica bem claro que, como nenhum dos dois vetores estão no plano XY, apesar do vetor força ter componente zero em X, o vetor resultante vai ter que aparecer na direção de Z. Se não ficar apenas em Z, vai ter algum problema. Então, aqui, eu vou calcular o determinante utilizando o método de Sarros, vou repetir a primeira e a segunda linha, perdão, primeira e segunda colunas e multiplicar as diagonais. Então, multiplicando a primeira diagonal, eu vou ter zero, a segunda zero também, a terceira é 0,18 vezes menos 50. Isso daqui deu menos 9. Aí, eu vou multiplicar a primeira diagonal secundária, dá zero, a segunda dá zero e a terceira dá zero também. Então, só esse valor de menos 9 vai ser o valor do torque. Então, aqui, a gente tem o torque igual a menos 9K. Lá atrás, deu uma diferençazinha nesse valor. Quando nós calculamos, deu 9,06. Essa diferençazinha deu no arredondamento, ele veio ali no outro cálculo, quando eu calculei as componentes. Nos arredondamentos do cálculo de componente que acabou aparecendo essa diferença. Mas, reparem que é uma diferença bem pequena por conta do arredondamento. Mas, nesse cálculo também é possível notar que a gente já tem um vetor torque completo. Eu tenho o módulo, que é 9, a direção K, ou seja, a direção do axuzê e sentido negativo, entrando no plano x, x. Então, aqui, um exemplo de produto vetorial, que é bastante aplicado em engenharia. Bom, agora chegou o momento de concluir a aula. vamos resumir tudo que a gente estudou. Nós estudamos o que são os vetores, que são ferramentas matemáticas que possuem módulo, e aí, em algumas situações, eles podem ser chamados também de magnitude e intensidade, que é basicamente o valor numérico à parte escalar de um vetor, direção, que é a posição em relação ao sistema de coordenadas, e sentido, que é para onde o vetor aponta. E se eu juntar direção e sentido, eu tenho a orientação do vetor. Bem, os vetores, eles podem ser definidos também em função das suas componentes, mais precisamente, um vetor é a soma de suas componentes, sendo que um vetor pode ter até três componentes, uma na direção do xux, e nessa situação a componente vai ser apresentada com o vetor unitário i, uma componente na direção do eixo y, e aí o vetor vai ser acompanhado do vetor unitário j, e uma componente no eixo z, quando o vetor vai ser acompanhado do vetor unitário k. Nós vimos também as três operações principais com vetores. Nós vimos a soma de vetores que pode ser realizada por componentes, que é a forma mais comum e geometricamente. Nós vimos o produto escalar, que é resultado da multiplicação de dois vetores, que gera um escalar, um valor numérico, e um produto vetorial, que é a multiplicação de dois vetores, que gera um terceiro vetor, sendo que esse terceiro vetor ele é perpendicular ao plano onde os dois primeiros estão. Quando a gente realiza tanto o produto escalar como o produto vetorial, a gente pode fazer o cálculo em função das componentes dos vetores ou a partir dos módulos e direções dos vetores. Bem, a aula de hoje vai ser apenas isso. Na próxima aula, que será a nossa unidade 2, nós vamos estudar cinemática. Vamos estudar algumas equações de movimento, vamos falar de movimento em duas dimensões, movimento circular e movimento relativo. Então, eu espero você na próxima aula. tchau. Tchau. Tchau.